Bom dia, hoje é domingo, dia 9 de junho, dia internacional da preguiça, no domingo, né? Estou aqui esperando a família ficar pronta para a gente comer uma pizza aqui. A pizzaria fica bem distante da minha casa, fica quase uma hora, mas vale a pena ir lá, porque eu vou falar para vocês, as pizzas aqui na região não são boas, são bem ruins. Principalmente se a gente comparar com as pizzas de São Paulo, que são maravilhosas. Então essa pizzaria vale a pena ir, porque ela tem um selo de qualidade para as pizzarias napolitanas, de uma associação de Napoli, de pizzarias, até o forno veio de Napoli, então lá vale a pena. Aí eu estou esperando a ala feminina da família ficar pronta. E aí eu vim fumar aqui, estou fumando um New World, do AJ Fernandes, em Connecticut, tomando um café, esperando a hora de poder ir para a pizzaria. E aí eu resolvi gravar esse vídeo para falar, a primeira coisa que eu queria pedir para vocês irem no YouTube e assinar o canal, principalmente se você estiver assistindo no Facebook, corre lá, aproveita que é domingo, vai no YouTube e assina o canal Mr. Charuto. O link para o canal está aqui na parte de cima do vídeo. Mas o que eu queria falar era sobre os próximos vídeos que eu vou fazer. O primeiro deles, e eu tenho certeza que é o mais esperado de todos aí, é o bôlvera. Como recarregar o bôlvera. Eu estou preparando os bôlveras para isso, que eu quero mostrar o que eu acho que deve ser feito e o que eu acredito que não deve ser feito. Então eu quero ter exemplos práticos para isso, exemplos de fato dos bôlveras. Outro vi, então já já vem, talvez demore um pouquinho para esses bôlveras ficarem prontos, mas já já vem. Um outro bôlvera, um outro bôlvera, um outro vídeo que eu quero fazer é sobre um dicionário de termos inglês, português, para quem vem para os Estados Unidos e vai comprar charuto ou pretende fumar numa charutaria. Esse foi um pedido que já tem tempo que ele fez, eu ainda não atendi, mas eu vou atender, do Arthur Filho, que segue a gente, eu acho que só no YouTube, não está no Facebook. E vai ser legal o vídeo. Então eu tenho uma lista de termos, eu estou adicionando sempre que eu detecto um termo ou uma situação para poder ajudar vocês a dar essa informação, se sentirem mais confortáveis dentro de uma tabacaria aqui nos Estados Unidos, principalmente se vocês estiverem fora da Flórida. Porque lá na Flórida todo mundo fala espanhol, fala, e muita gente fala português, estão lá, o brasileiro se sente mais à vontade, sem dúvida nenhuma. Mas em outras regiões aqui do país, alguns vendedores não gostam de falar outra língua que não o inglês. Então é bom a gente ter conhecimentos básicos, as palavras-chave, para poder atingir o objetivo da gente dentro da loja. Deixa eu ver aqui um outro... Ah, o outro é o seguinte, é sobre o valor de charuto. Eu quero fazer um vídeo sobre isso. Eu vou chamar esse vídeo de charutos de alto valor. Vou falar a diferença de preço e valor de charutos, claro. E isso é um tipo, é um vídeo que eu acho que vai dar para vocês uma visão melhor de como gastar o dinheiro com os charutos. Isso é tipo o custo-benefício que se diz aí no Brasil. E aqui nos Estados Unidos a gente tem muitas opções, tem muitas possibilidades de comprar charutos que o valor é mais interessante do que o preço do charuto. E certamente esse vídeo vai me levar a falar de uma marca que é muito conhecida aqui e pelo que eu vejo pouco conhecida no Brasil, que é a Padron. São charutos de alto valor, de preço elevado, mas com uma qualidade incomparável. Ele, para dar uma referência para quem não conhece o Padron, ele se equipara em qualidade aos Davidoffs, que são muito festejados aí no Brasil, com toda razão. São charutos espetaculares. E eu vou falar, mas eu quero colocar, posicionar o Padron em relação ao mercado e ele está mais ou menos no nível do Davidoff. E agora um outro vídeo também que é o que eu acho que eu mais quero falar, que está vindo, deve vir em breve, é sobre charutos e cerveja. Já me pediram várias vezes, ou me perguntaram várias vezes, por que eu não faço vídeos e falo de uma bebida, indico uma bebida para aquele cigarro que eu estou fazendo o review. Por um motivo simples, eu não sou um conhecedor de bebidas. Minha bebida preferida é cerveja, muita gente sabe disso, que eu já mencionei isso em vários vídeos, mas eu não tenho conhecimento, eu não me informo sobre cervejas como eu me informo e conheço de charutos. Eu sou capaz de sentir os sabores das cervejas e tudo, eu detecto bem e tudo mais, mas eu não me sinto à vontade fazendo isso. Eu acho que não seria honesto com vocês falar de cerveja da mesma forma que eu falo de charutos. Então, eu fui um tempo atrás procurado, e fiquei muito feliz por isso, pelo Murilo da cerveja e charuto, ele tem um Instagram, e ele sim tem conhecimento de cerveja adequado. Então, a gente vai formar pares de cerveja e charuto, que eu vou fazer vídeos baseados no conhecimento dele fazer esse casamento, e aí sei fazer um vídeo com uma informação sólida a respeito daquele par de cerveja e charuto. Esse já, já, acredito que no máximo dentro de um mês, a gente já está fazendo o primeiro vídeo de cerveja e charuto, ok? E eu acho que é, esses são os vídeos que eu tinha listado, que eu queria falar com vocês. Gente, espero que aproveitem o domingo, que fumem bem, não só hoje, mas com a ajuda do Mr. Charuto também. Até a próxima!